Aptos Barbosa Lima, sobre a aula 56, segunda parte. O Sr. Lappelastans diz que se você raciocina a partir da doutrina, você é obrigado a tomar posição sobre coisas que você não está compreendendo. E isso é uma coisa que eu realmente não gosto de fazer. Mas aí, continua ele, eu pergunto. Não é assim também, por exemplo, na física, ou mesmo no direito, que teoricamente não tem nada a ver com a ciência da física? Aliás, não é assim praticamente tudo? Sim, de fato é assim praticamente tudo, com a diferença que, quando você toma posição em torno de coisas que você não está compreendendo, você sabe que não está compreendendo e que esta posição não é uma posição, é uma hipótese. Hipótese significa você colocar uma coisa embaixo da outra, quer dizer, você está fundamentando a sua opinião numa coisa que você não sabe, mas você sabe que não sabe e que esta fundamentação é provisória, que você terá que trocá-la talvez, muitas vezes. Mas, quando você toma posição a partir de uma doutrina dada, que você aceitou integralmente como verdadeira, aí você não acha que é só hipótese. Se você deduziu tudo certinho a partir da doutrina, você tem a que achar que você está na verdade. E a pessoa que faz isso, ela esquece o seguinte, a partir de uma mesma sentença, você pode deduzir milhões de coisas, das quais algumas serão verdadeiras e outras serão necessariamente falsas. Então, vamos dizer, esta impressão de certeza que as pessoas têm quando elas raciocinam, por exemplo, a partir da doutrina da igreja, sendo católicas, essa impressão é tremendamente ilusória. Mesmo porque, vou lembrar novamente, você não pode esquecer que esta doutrina veio sendo elaborada ao longo dos séculos por pessoas que tinham uma vivência de si próprias muito diferente daquilo que se tem hoje. A começar pela consciência permanente de alma imortal. Então, quer dizer, a linguagem delas não bate com a linguagem de hoje. Você tem que fazer um certo enriquecimento interior para você saber do que estão falando. Além do mais, no curso dos tempos, a linguagem dos debates culturais e filosóficos, ela se tornou muito mais rica e muito mais complexa. Quer dizer, hoje nós temos que pegar, temos que expressar certas diferenças de nuances que no tempo, sei lá, de Santo Tomás da Quinta, não fala de Santo Agostinho, eram irrelevantes. Eles podiam falar coisas de uma maneira muito mais compacta do que nós. E hoje nós temos que desdobrar. Eu mesmo dei um exemplo aqui, vamos dizer, de uma única frase da Suma contra os Gentios, no qual estava insinuado tanta coisa, tanta coisa que quer dizer, o simples sentido literal da frase não dizia, mas que eu tenho certeza que Santo Tomás da Quinta, quando disse aquela frase, ele estava evocando tudo aquilo para ele. Aquilo estava nítido para ele porque fazia parte do seu mundo interior de todos os dias. Então, esse esforço imaginativo é sempre absolutamente necessário. Quer dizer, as pessoas, de modo geral, não são constantemente obrigadas a tomar posição sobre coisas que não estão compreendendo. Bom, isso acontece na prática, mas não quer dizer que isso seja um ideal para o homem de estudos. na verdade, por exemplo, um juiz, quando lava uma sentença, geral, raramente eu vi algum juiz que lavasse alguma sentença, uma coisa que ele estivesse compreendendo perfeitamente bem. Porque eu também já vi um juiz presidindo três audiências ao mesmo tempo. Ele saia de uma sala e ia para outra, ia para outra e voltava. Ele não entendeu absolutamente nada do que se passou. E, no entanto, ele tem alguma porcaria, ele tem que assinar. Ou um governante que é obrigado a tomar uma decisão, ou um comandante militar no campo de batalha. Agora, uma coisa é você tomar uma decisão ou tomar posição sobre algo que permanece para você um mistério do qual você não tem todos os dados. Outra coisa é tomar posição sobre o que você não está compreendendo. Se você não compreende, então você não sabe quais são as informações faltantes, então você não tem ideia do coeficiente de risco que tem naquela decisão. E isso é que vai separar, vamos dizer, o sujeito irresponsável do verdadeiro homem de ação. Se você estudar, por exemplo, como Napoleão tomava decisões no campo de batalha, ele sabia jogar muito bem com o fator desconhecido. Claro que ele nunca tinha todas as informações, não dá tempo para ter todas as informações, então você tem uma margem de risco. Agora, se você apreende, sente essa margem de risco, não se pode dizer que você não esteja compreendendo a situação. Você não tem informação, mas está compreendendo perfeitamente bem dentro do universo de dados disponível. É isto que nós fazemos e não tomar decisão sobre o que, tomar posição sobre o que não compreendemos. Nós tomamos posição sobre coisas que nós não sabemos na sua inteireza, mas não que não compreendemos. Quer dizer, você saber qual é o coeficiente de ignorância, portanto, qual é a margem de risco, é compreensão. Às vezes, é a mais alta compreensão que você pode ter de alguma coisa. E ele pergunta, não é o negar-se a fazer isto a própria atitude filosófica, por assim dizer? Sim, quer dizer, a recusa de você decidir sobre o que você não sabe é a própria atitude filosófica. Mas, como ao mesmo tempo você tem envolvimento em ações práticas, você tem que ser não somente um filósofo, mas às vezes você tem que ser um homem de comando que toma decisões de risco. Alexandre Magno, por que persiste tanto o mito do contrato social? Ele persiste porque ele é uma muleta, né? Então, você dizer que a sociedade surge de um contrato social, e de onde surge o contrato social? Da sociedade. Então, quer dizer, a existência do contrato só é possível dentro de uma sociedade. então como é que a sociedade poderia se originar do contrato? Isso aí é não falar nada, isso aí é um flatus vosses, né? Mas como é um é um recurso fácil, é uma figura linguária, as pessoas, então esses personagens, filósofos de quinta categoria, que nem John Rawls, apelam essa coisa. As perguntas são muito boas, mas muito cumpridas, vocês estão me deixando maluco com esse negócio. Por favor, vocês condensem a coisa assim em cinco linhas, se tiver mais coisas, diga no fórum. Aqui tem uma pergunta ortográfica, que eu justifico escrever a palavra muçulmano com dois S, porque isso reflete a etimologia. E daí ele diz, mas no artigo artes sacra estupidez profunda eu só utilizo o muçulmano com cedilha. Bom, uma coisa é escrever e publicar meus próprios livros, outra coisa é mandar o texto para o jornal. Se eu mando muçulmano com dois S, os caras imediatamente trocam por cedilha, então aí tem que me dar para derrotar. Qualquer artigo de jornal vai ser cedilha mesmo, porque eu não vou conseguir ter uma discussão filológica com cada editor de página que eu encontro pela frente. Quer dizer, num livro meu eu uso isso por um isso é de um requinte, mas também não é uma coisa tão importante assim. Telmo de Araúro. A experiência de percepção da alma imortal lembrou-me de uma experiência oposta que eu costumava fazer há mais de 15 anos em meus tempos de ateísmo. Eu tentava então imaginar o fim da minha vida terrena e a consequente extinção de minhas memórias, de minhas emoções, de minhas decisões morais e do que de mais alto e elevado houvesse na minha pessoa. O senhor sabe quantos ateus gostam de se ver como pessoas elevadas, é mesmo. Eles são tão melhores que nós. Porque eles dizem assim, vocês só fazem o bem porque vocês temem o inferno e tem a posição de mal. Eu faço o bem pela minha própria natureza, espontaneamente. Os caras são lindos, né? É uma coisa incrível. O que eu experimentava era inicialmente medo, seguido por uma angústia profunda, mas o que mais me chamava a atenção era uma sensação de irrealidade, de impossibilidade metafísica, por assim dizer, como se a permanência do meu eu, que ultrapassava as transitoriedades da vida, devesse também superar a morte. Quando abandonei a católica e a católica e retornei à igreja católica, refiz a experiência e a compreensão de que a extinção da minha alma, agora entendida como imortal, era de fato uma impossibilidade metafísica, enchendo de uma alegria profunda e intensa. Uma alegria, mas também o temor é, meu filho, porque você é imortal, mas isso quer dizer que você pode ser imortal no inferno. É por isso que eu digo, a experiência da alma imortal é importante para mostrar qual é o verdadeiro plano da responsabilidade humana. Quer dizer, o que faz a opção pela salvação, pela danação, é a alma imortal, não é este o nosso eu biográfico aqui. O eu narrativo, o eu social, tem uma visão muito precária do que seja o bem ou o mal, do que seja o, vamos dizer, o círculo das suas responsabilidades, mas a alma imortal está enxergando praticamente tudo o que lhe interessa enxergar. E quando ela decide, é com total consciência de causa. Ou seja, a rebelião da alma imortal simula a rebelião do próprio Satanás. Satanás não escolheu o mal por ignorância. Então, a alma imortal faz escolhas desse tipo. Aí sim é uma coisa gravíssima. Agora, alguém aqui, tem um negócio que eu preciso ler para vocês. Aqui tem que ler. Hélio Rodrigues Pereira. Numa aula foi abordar a questão de como seria a dimensão espiritual, como seria a comunicação entre os espíritos. Penso que formulei uma hipótese que pode descrever um quadro coerente. Prestem atenção. A história da criação do mundo é a história de uma realidade que vai se tornando cada vez mais dócil aos anseios dos espíritos que atuam no mundo a partir de uma existência inicial precária e projeta na matéria a luta para conseguir o milagre da comunicação. Um espírito não pode alterar a si mesmo, não pode refletir. Um espírito é puro impulso que precisa ser refreado pela matéria para que possa se alterar. É isso mesmo. Uma comunicação entre dois entes implica em alteração, em reflexão e não haver nada que possa refrear o espírito, então eles não podem se comunicar. Isso é inferno. Portanto, se não há matéria, é preciso haver um mediador entre os espíritos para que eles se comuniquem. E a Eucaristia poderia ser a simbolização do mediador apresentando-se como substituto da matéria para mediar a comunicação. E a comunicação universal entre os espíritos é o céu. O ato da confissão e remissão dos pecados é da mesma natureza que o instrumento de comunicação entre os anjos. Deus os refaz para inserir em cada ente a mensagem do outro. Os demônios afastados do mediador só podem comunicar entre si mediante a possessão dos corpos. Quando as pessoas morrem, elas tornam o estado final com que estavam e se estiverem desconectados do mediador vão para a solidão absoluta. Não pode se refrear como disse Dante, tomam o caminho que já escolheram porque suas escolhas não podem ser refeitas. Comentário único. Pedro Rodrigues Pereira, você está se tornando um gênio teológico. Eu não sei se sua teoria está certa, mas isso aqui é maravilhoso. Continue examinando a coisa, continue examinando, examinando, examinando e... Está muito sério, isso aqui é um esforço muito sério que você fez. Muito bem, acho que vou ter que terminar por aqui hoje, deve ser muito tarde. Então... Então... eu vou ter que terminar